A educação tem raízes amargas. Mas os seus frutos são doces. Aristóteles. Alô, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos e mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente. Os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui. Na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E mais uma semana com muitos ecos e enquadrinhos. O nosso jornalista e cartunista, Paulo Araújo. Olá, Paulo. Olá, Rose. Olá, internautas. Hoje, Paulo, nós vamos abrir uma caixa de palavras. E dela, retirar para analisar a educação, a comunicação e o desenvolvimento sustentável do ser. Da comunicação de resistência aos contos e poemas, à literatura infantil. Vamos falar sobre a trajetória de uma jornalista e escritora que acaba de ser premiada pela Flip 2019 com o livro Caixa de Palavras. Para abrirmos, portanto, essa nossa caixa de palavras, recebemos Maria Angélica Ferrazoli, jornalista, escritora e mestre de comunicação pela Universidade de São Caetano do Sul. Pós-graduada em História pela Uzi Santa e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, da turma de 1985. E hoje, também, assessora de imprensa do Sindicato dos Bancários do ABC. E aqui, em nossa bancada também, recebemos, para ajudar a abrir essa caixa e ressoar seus ecos, César Veneziani, que é geógrafo com especialização em antropologia e mestre em estudo da tradução pela USP, onde também se aposentou como operador de reator nuclear. publicou os livros Poesia, de Poesia, Asas, Neblina, Versos Avulsos e Outras Valsas e Dicioneto Mitopoético. Alô, Angélica e alô, César Veneziani. Alô, Rose, alô, Paulo, César, aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Alô, César. Alô a todos aqui da mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Nós vamos começar o nosso bate-papo apresentando um pouco essa jornalista. E querendo saber, assim, como é que é essa transição, essa trajetória mesmo, como a gente falou, da comunicação de resistência, que você vai explicar um pouquinho o que é essa comunicação de resistência, para os contos e a literatura infantil, até chegar a ser premiada nessa literatura infantil, por um dos eventos mais reconhecidos hoje no Brasil. Depois, o César até pode falar um pouquinho, porque ele é um frequentador assíduo da Flip. Rose, assim, eu sempre gostei muito de escrever. Então, a palavra escrita, para mim, ela sempre foi muito importante. Talvez por isso mesmo eu tenha escolhido estudar jornalismo. E a literatura, ela vem como um complemento. Fazer jornalismo, fazer literatura, para mim, eu não faço uma distinção, uma transição. A comunicação de resistência, embora ela tenha resultado num trabalho de uma dissertação de mestrado, na verdade, para mim, estar me comunicando é também estar existindo, estar resistindo. E isso eu aplico tanto para o jornalismo como para a literatura, tanto a literatura infantil como os contos e poemas que eu já fiz. Essa comunicação de resistência, ela tem a ver também com um período nosso? Ela tem a ver com um período, no caso específico do meu mestrado, das pessoas que eu entrevistei. Na verdade, eu fiz um trabalho, eu desenvolvi um trabalho de história oral, com trabalhadores que estavam dentro das indústrias do grande ABC no período da ditadura civil-militar. Então, essas pessoas que eu vou entrevistar muitos anos depois, né, da ação propriamente dita, elas me mostram que existir é resistir. E existir e resistir é se comunicar. Foi isso que eu consegui aprender do meu trabalho na dissertação de mestrado. E eu acho que isso se aplica também à minha trajetória pessoal. E, a partir dessa trajetória e dessa, como você diz, incorporar, então, em você essa comunicação, você começa a ter um outro olhar para esse trabalho no qual você exercia, o próprio jornalismo em si, e aí, então, você começa a ver, talvez, as coisas com uma forma mais poética ou não. Eu acho que essa comunicação de existir e resistir, na verdade, ela está na minha criação, na minha origem, porque eu sou filha de um operário, e um operário que, embora nunca tenha ocupado cargos como sindicalista, como político, mas que tinha, na convicção, na busca da palavra, a forma de se expressar, a forma de resistir a um trabalho árduo e a um período muito difícil da nossa história. Então, na verdade, eu aprendi com ele, também com a minha mãe, que também era ucrária, que a gente, desde que nasce, está reivindicando. Agora, a gente pode reivindicar, tanto do ponto de vista essencialmente político, como a gente pode reivindicar também de uma forma poética. E eu acho que essas duas coisas formaram, fizeram a minha formação, anteriormente até de estudar jornalismo, de fazer mestrado. E como entra, realmente, a literatura e a poesia na sua vida? Em que momento você olha para si e diz, nossa, isso está muito bom? Sim. Bom, na verdade, a literatura entra desde que eu sou muito pequena, porque eu sou filha única, não tinha outras crianças próximas, né? Tinha os primos, mas era eventualmente. Então, o acesso aos livros, eu não tinha muitos. Mas, por exemplo, a minha mãe ia fazer uma despesa no mercado e me levava em locais que as prateleiras eram baixas e ali havia alguns livros infantis. Então, eu começava por ali. O meu pai gostava muito, ele andava com o dicionário pendurado, porque ele gostava muito de explorar as palavras, de falar o que elas significavam. A minha mãe, ela não teve formação, teve até a quarta série, mas ela cozinhava excepcionalmente bem. Então, ela também procurava o significado das coisas, das palavras, para poder buscar as receitas que ela fazia, embora ela tivesse uma intuição e acertasse sempre. Então, essa coisa da palavra sempre esteve comigo. E, a partir daí, eu fui desenvolvendo. Então, na verdade, o caixa de palavras é uma consequência? É uma consequência, com certeza. Mas, o caixa de palavras, eu acho que ele já é um trabalho um pouco mais elaborado. Porque, o caixa de palavras, ele vem para mim da imagem daquele menino sírio que morreu, foi resgatado numa praia da Turquia há alguns anos, acho que em 2015, se não me engano. Aquela imagem foi muito chocante, né? Eu acho que chocou o mundo todo. E aquela imagem ficou em mim. E eu fiz um poema sobre aquilo, ele ficou lá guardado. E aí, eu fui viajar o ano passado para Cuba. E a gente parou no Panamá e tinha uma exposição em homenagem ao pequeno Alan Cudim, né? E aí, aquilo ficou fermentando em mim. E quando eu consegui escrever, quando surgiu a ideia do caixa de palavras, ela veio de uma vez só. Foi uma coisa muito forte. Porque, na verdade, essa caixinha de palavras, essa caixa de palavras que dá título ao livro, ela é um momento, ela é uma transição. É quando as palavras que a gente tem a dizer, elas estão escondidas na gente. Porque, depois a gente fala um pouco mais da história, mas ele passa por momentos muito difíceis até chegar ao Brasil, um menino de oito anos, e ele não consegue falar. Então, a amiguinha dele pergunta, mas onde é que estão as palavras do meu amigo Ragir? E a mãe diz, as palavras estão nele. Só que elas estão adormecidas. Ele passou por um trauma muito grande. Eu acho que essa caixinha de palavras, todo mundo, em algum momento, deixa ela bem fechadinha, espera a situação melhorar, a vida melhorar, e aí elas vão saindo devagarinho, e a gente vai conseguir se expressar. A caixinha de palavra, que a gente deixa ali, escondidinha, fechadinha, para, num momento certo, abrirmos, e dela resgatarmos a nossa essência, talvez, desse ser. É sobre isso, sobre essa essência do ser, da comunicação, do bem se expressar, que nós estamos falando hoje, resgatando a nossa palavra dentro de uma caixinha mágica. Ave César, voltamos já já, com os nossos, nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais, e voltamos já já, com os nossos, Ecos no Meio. Até já! Ecos no Meio. Voltamos com os nossos, Ecos no Meio, Minuto Sustentável, Agenda, inspirada em uma, manchete, real, de 2015, a peça, Quando Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, conta a aventura de Abu, um menino, um menino refugiado, de oito anos, que é encontrado, dentro de uma mala de viagem, tentando entrar, ilegalmente, em Celta, cidade autônoma, da Espanha, que faz fronteira, com o norte da África. Na imaginação de Abu, a mala se transforma, na cachorra Ilê, que nunca teve. A peça é um projeto de montagem, do livro homônimo, de Maria Chu, que conta sobre a imigração, em massa, de africanos, em direção à Europa. O primeiro espetáculo, do coletivo bonde, é uma peça, para todas as idades, e a sua proposta, é construir um espetáculo, lúdico e poético, sobre a situação, dos refugiados, de abandono, e de ausência, de condições básicas, de sobrevivência, que muitas crianças, precisam enfrentar, e a criatividade, que desenvolvem, para dar um novo sentido, à realidade, em todos os contextos, de vida, e situação. Reestreia, 26 do 5, a 16 do 6, domingo, às 12 horas, no Sesc Bom Retiro. Bom, nós introduzimos, esse Minuto Sustentável, porque tem muito a ver, Angélica, essa peça, que eu fui assistir, que eu, assim, recomendo a todos, que vão, tanto é que está restreando, porque é um primor. E, quando eu soube, e vi o teu livro, eu falei, nossa, gente, é muito parecido, e, realmente, as situações, são muito parecidas. E, o que mais me chamou a atenção, inclusive, foi um pouco a sensibilidade das pessoas, a sensibilidade daquela autora, a sua sensibilidade em transformar uma situação tão dura e tão forte num momento tão poético de reflexão. porque é só dessas maneiras que a gente, então, vai mudar uma situação. E eu digo isso porque, inclusive, César, nós nos conhecemos com o projeto Ecos do Meio e eu fui buscar o lúdico, eu fui buscar a poesia e a música para falar sobre meio ambiente. Então, eu volto aqui a você para que a gente fale um pouquinho mais sobre essa questão do próprio conto, como é que se deu isso, como é que foi, inclusive, você receber a notícia de ter sido premiada e aqui o César que vai falar um pouquinho para a gente, inclusive, do que é essa flip, porque você está sempre lá. mas, Angélica, como é que foi essa coisa do escrever, da história e de chegar ali e ser, você ganhou? Bom, quando eu soube que eu tinha sido premiada, na verdade, eu participei com dois textos nesta flip, um conto que não foi premiado, não teve nenhuma classificação e a caixa de palavras. Só que, quando eu fui ver o resultado, eu me confundi e entrei em literatura juvenil e também entrei nos contos, eu falei, não ganhei nada, tudo bem, mais um. Aí eu voltei, porque eu queria conhecer os vencedores, eu conheci alguém e quando eu abri literatura infantil, ele, caixa de palavras, o Mani Angélico, ele falou, estão lidando tudo. Olha, acho que sou eu. Eu fiquei assim, caramba, será que eu estou desejando tanto ganhar que eu estou lendo o que não está aí? e foi muito curioso, porque eu estava sozinha no meu trabalho e eu parecia um hamster. Eu ia até a janela, olhava a realidade, os carros passando, voltava para o computador. Então, eu fiquei muito feliz, foi uma coisa assim muito inesperada, desejada, porém inesperada, porque eu já tinha tido algumas premiações em literatura, uma em jornalismo, mas nunca tinha conquistado um primeiro lugar. Como é que você vê, agora, César, você que tem uma história bastante interessante em relação ao trabalho, você vem de um trabalho totalmente à parte, ela ainda é jornalista, mas você é geó. da área técnica, da área técnica, e de repente entra nessa questão aí da literatura e de uma forma bastante incisiva. Mas como é que vocês veem hoje a literatura, a questão mesmo educacional no país? A FLIP é um importante termômetro, você que está sempre, mas em sentido de literatura, as pessoas estão lendo mais, vocês consideram que a qualidade está boa, como é que vocês veem isso? Infelizmente, eu não vejo um aumento de leitores, infelizmente não, mas há, sim, uma quantidade bastante grande de pessoas interessadas. isso acabou ficando um pouco relegado a um segundo plano quando as grandes editoras deixaram de lado os pequenos escritores, pequenos não em qualidade, mas em notoriedade. E aí, de uns anos para cá, menos de dez anos, pequenas editoras foram criadas justamente para atingir esse nicho que existe e estava latente. pessoas querendo consumir literatura, mas não necessariamente os grandes autores, não só nacionais como internacionais. Então, eu acho que ainda a quantidade em relação ao total de habitantes do país, 200 milhões de habitantes, é um universo muito grande. A quantidade de leitores ainda é pequena, é necessário trabalhar-se para que essa quantidade aumente, mas há sim um mercado, falando do ponto de vista editorial, há um mercado grande e ávido por consumir literatura. Como é que você vê isso, Angélica, você inclusive como jornalista que tem essa questão da comunicação nas mãos? Eu acho, falando de literatura infantil principalmente, é muito difícil uma criança não se interessar por uma contação de história. É quase impossível. O problema é que a maioria das crianças brasileiras não tem acesso aos livros. A gente tem bibliotecas, a gente tem algumas escolas que têm pequenas bibliotecas, mas isso não chega para todos. Então, além dessa questão editorial, que é uma questão mercadológica, deveria se desenvolver uma política de acessibilidade desde a mais tenra infância e não só de leitura, mas também de discussão dos grandes temas. Porque a gente pensa que a criança só vai gostar da história do passarinho, da história da fada. Não, a criança está sim apta a discutir grandes temas. Tudo depende da forma, da linguagem que você vai utilizar. E se o livro, o livro, o mesmo no computador, se a história de uma forma geral, se esse encantamento se torna uma necessidade na vida dela e ela tem acesso a isso, você está criando leitores. Os incentivos, por exemplo, você teve o incentivo da Flip, você está sempre na Flip, mas incentivos, políticas públicas a mais, como é que vocês veem isso? Precisaria, não se tem uma política pública realmente voltada para essa questão da literatura? Não. Eu acredito que uma política específica para fomentar a literatura? Isso. Eu não vejo essa política. Você acredita, César? A gente vê muitas iniciativas de abenegados, mas... A Flip acaba concentrando tudo. A Flip é um fenômeno interessante que merece análise. A Flip começou pequena e foi crescendo de uma forma exponencial até um certo momento em que acabaram os financiamentos públicos. As últimas, a passada, inclusive, estava muito minguada. Já houve uma das Flip em que você não conseguia andar nas ruas de Paraty. Essa passada tinha o quê? 40 mil pessoas quando já tinham acontecido outros eventos com mais de 400 mil pessoas. Então, se você não tem uma divulgação e um patrocínio forte para a cultura, a tendência é ficar resumida a reuniões de grupos e não algo maior, mais amplo com uma penetração maior. Você que tem três livros escritos... Aqui, tem mais um que eu não trouxe. É. São quatro. São quatro. Quatro livros. Esse, como você diz, é o mais recente, não é o último. É uma literatura bem pesada ou não? Já não é uma literatura fácil? Na verdade, não. O tema, ele é clássico. A forma que eu usei para esse livro específico, o Dicioneto Mitopoético, é uma forma clássica que eu conto as histórias da mitologia grega em sonetos. mas a linguagem que eu utilizo é uma linguagem coloquial, justamente com a intenção de atingir um público interessado em conhecer o tema sem aquela necessidade pesada e aí sim de ler um clássico traduzido ao pé da letra. Você faz essa decodificação. É, na verdade, eu conto as histórias como se eu estivesse contando para um grupo de pessoas que são leigas no assunto. E você faz uma decodificação também através de uma história real para trazer uma consciência para as crianças, e que não seria só para as crianças, de uma historinha no qual eu já vou introduzindo mais essas crianças num mundo vamos dizer assim real a fim de torná-las mais conscientes de uma modificação, como no caso do meio ambiente mesmo, trazer um pouquinho mais de informação para essas crianças. Sim, porque você pode pegar uma história infantil, essa que eu escrevi ou qualquer outra, e você pode trabalhar diversos temas, diversos assuntos. Essa, por exemplo, é de uma criança que passa por uma situação de guerra, uma criança que chega num outro país, uma criança entre aspas diferente. Então, todos esses conceitos você consegue trabalhar, mas eu acho que o fundamental e é isso que eu tento, nesse caminho que eu tento direcionar o livro, o fundamental é você escrever e demonstrar como o afeto, a amizade, o companheirismo, as relações que você forma com as outras pessoas, podem te levar para um caminho de mudança. Como a relação, o afeto, enfim, pode mudar a vida, pode mudar não só a vida de uma pessoa, mas a vida de muitas pessoas localmente. E acho que nós estamos vivendo um momento bem apropriado para falar sobre isso. Tivemos agora manifestações de estudantes e não só de estudantes, mas manifestações da sociedade para se falar sobre cultura e educação. E aqui nós estamos falando sobre isso, mas em ação. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! Você está ouvindo o programa Ecos do Meio com a jornalista Rose Campos. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Hoje falando sobre literatura e educação também. Afinal de contas, como eu sempre digo, meio ambiente é tudo. Miyakoto diz isso. E se eu não falar dessa sensibilidade do homem, dessa transformação, se eu não mostrar outras realidades, na verdade, o meio ambiente sozinho vai muito bem, obrigada. o homem que está precisando, não é? Angélica, vamos voltar na nossa história infantil. Sim. Quem é esse menininho hoje que você está retratando nesse livro? Quem são essas crianças localmente? E o que você está passando para a sociedade? bom, esse menininho, o menino e a menina são dois amigos, na verdade. Hoje, na minha cabeça, eles representam muitas crianças. O menino, óbvio, a situação da criança refugiada, mas não apenas da criança refugiada, da criança, de certa forma, excluída. e a menina, numa condição um pouco melhor, mas muito aberta a receber o outro. Então, na minha imaginação e na minha esperança, essas duas crianças que acabam por compreender a letra árabe, a letra do nosso alfabeto e se entender numa linguagem que é mais de olhar, que é mais de gesto, que é mais de companheirismo, para mim, elas são uma esperança. Eu acredito que essa amizade, esse companheirismo, esse afeto pode nos levar adiante e modificar muitas situações, inclusive, como a gente está falando aqui, na questão educacional, na questão da cultura do nosso país. Como é que você vê esses livros e você também, César, entrando nas escolas como uma política pública, de repente? Porque são livros que poderiam estar junto às escolas, você fazendo trabalho, você com o livro infantil, como é que você vê adentrar? Qual a possibilidade ou não? bom, no meu caso específico, eu creio que a possibilidade hoje é praticamente zero, porque a divulgação das pequenas editoras fica a cargo do autor, eles não têm verba para isso. Como é que a gente vai chegar num órgão de fomento se os próprios órgãos de fomento estão sendo desmontados? Então, eu não vejo a curto prazo possibilidade de acesso desse tipo de literatura que a gente faz, que busca lançar sementes nos leitores, atingir esses leitores. Eu acho que hoje em dia a minha previsão não é otimista. Você vê da mesma forma, Angélica? Sim, principalmente porque a gente tem uma discussão grande hoje na questão da educação que tudo é ideologizado na visão de algumas pessoas. Isso não é verdade. Se você vai discutir questões sociais como a dos refugiados ou a das crianças que têm necessidades especiais, tudo que é diferente então é ideologizado? Não. A gente tem que discutir educação como educação, como formação do ser humano. Mas hoje existe um obstáculo, existe uma barreira que se colocou desde que o novo presidente assumiu da escola sem partido que é uma discussão completamente absurda, inócua, que não vai levar a nada, só vai afastar na verdade os grandes pensadores, os grandes educadores das políticas educacionais do nosso país. Ô, Rose, me vem à cabeça agora duas caixas, nós estamos falando de caixas, eu acho que no momento que parece que foi aberta a caixa de Pandora, soltando todas as maldades, a caixa de palavras é um antídoto contra isso, o que vocês acham? É uma tentativa, pelo menos. O que não falta são pessoas interessadas em reagir a isso. Inclusive, você, César, fala uma coisa que eu acho muito interessante, o seu livro, os seus livros, mostrando aqui, tem um primor muito grande que a gente vê de acabamento, eu conheço muito bem você, sei do primor e da qualidade que está dentro desse livro, assim como eu conheço há muitos anos a Angélica. Então, sei do primor da qualidade também das coisas que ela faz. Agora, isso acaba sendo hoje quase que uma vaidade porque eu escrevo um livro e ele fica para mim, para você e para mais quem? Sem idealismo, a gente não consegue nada, escrever só para mim eu fiz até os 45, 47 anos de idade, depois disso eu criei coragem de mostrar para as outras pessoas e a gente mostra com interesse de difundir, com interesse de tornar a minha realidade ficcional também a realidade das outras pessoas. Mas como fazer isso? Cada vez mais é o trabalho de formiguinha mesmo, você participar de saraus, como a gente já se encontrou várias vezes em saraus e buscar essa difusão ponto a ponto da mesma forma que as pequenas editoras, como eu falei na minha primeira fala, as pequenas editoras estão tentando fazer com o mercado editorial. É assim que a gente tem que encontrar nosso espaço. Eu fico pensando em outras coisas. Por que o mercado corporativo também não compra um pouco mais essa questão da própria literatura dentro das empresas? empresas? Vocês fazem algum trabalho? Você que está dentro de um sindicato tão grande, sindicato dos bancários? Enfim, a gente não consegue falar, sair um pouco mais dessa fala, inclusive, das dificuldades. Eu estou dizendo isso porque eu também tenho, participo com vocês da mesma forma. O meu projeto começou assim, da parte lúdica. Então, eu também preciso ir. Eu tenho livros também saindo e as dificuldades. Gente, como participar muito mais da vida corporativa? Como fazer com que a vida corporativa absorva essas publicações maravilhosas que não são poucas? Que ideias vocês teriam ou vocês, na verdade, têm críticas ou não ou sugestões? Ações locais? Eugélica? Ou César? Eu acho que tudo acaba voltando à questão financeira, à questão do investimento. Para uma entidade desviar uma verba que agora está menor por conta da nova legislação de impostos sindicais, mais no caso do sindicato, eles vão ter menos verbas para essa questão mais lúdica até, no caso dos nossos livros de literatura. Então, eu não teria uma questão nova que só agora que foi colocada eu não teria como... se a gente já está brigando e já faz tempo por estar no mercado, como é que vocês veem o tempo atual, hoje, com verba sendo retirada ainda mais para uma educação, para uma cultura? É uma situação terrível. A gente vê que cada vez mais o que é prioridade vai sendo deixado de lado em nome do Deus Mercado. agora, nessa questão de promover uma ação a partir do que a gente escreve, a partir dos nossos livros, eu tenho alguns projetos, embora não tenha conseguido desenvolvê-los ainda, já apresentei em duas escolas particulares e não tive o retorno justamente porque eu não tinha uma quantidade de livro necessária para realizar a ação, porque o meu primeiro livro eu que banquei, e foram uns 50, 100 exemplares, pouquíssimos. Mas eu tenho um projeto que se chama Quando Meus Pais Eram Crianças e aí ele junta um pouco a história oral que eu estudei no meu mestrado, a questão da formação da identidade, da comunidade. Quando você reúne crianças pequenas e seus pais, e seus pais contam situações que vivenciaram quando eram pequenos e a partir daí você produz uma oficina, você produz um vídeo, você produz uma nova história. Esse é um projeto que eu gostaria muito de desenvolver e o custo é praticamente zero. Na verdade, eu só teria que ter a edição do livro novamente. É, eu acho que o que eu estou provocando em vocês é assim, precisa de uma divulgação. Então, ela tem um projeto no qual se isso não for para o público, como estamos fazendo agora, fica mais difícil de saber. até porque não tem o inverso. Nós não temos o estímulo inverso. Sim, mas uma coisa vale ressaltar, como eu falei também na primeira entrada aqui, as pequenas editoras trabalham praticamente sem verba de publicidade, de divulgação. Mesmo assim, a gente pode acompanhar as relações de premiados nos vários concursos que se tem, passa de 60% as premiações para as pequenas editoras. Isso quer dizer que não só tem público, como também o material é de alta qualidade. Você competir com as grandes editoras num concurso, teu material tem que ser muito bom para ganhar, porque eles têm toda a mecânica por trás até dos concursos. Então, a falta de divulgação é sim um fator que limita, mas há espaço para se trabalhar, mesmo com essa falta de divulgação. Gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim apertado e eu tenho que fazer a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Angélica, quais são os seus ecos? Olha, eu acredito que eu estou, eu sou uma pessoa, eu nunca acho que eu parei, que eu aprendi, que eu sou escritora, que eu sou jornalista. Eu estou sempre me tornando o que eu acredito que eu vou vir a ser. Então, o meu eco aqui, nesse momento, é de esperança. Apesar de uma situação complicada, difícil, apesar de ser um momento em que o livro está sendo substituído pela ideia da arma, e isso é uma coisa terrível, é uma tragédia, mas o eco que eu gostaria de deixar aqui é de identidade, de esperança, de continuidade, de educação e literatura. César, quais são os seus ecos? A minha intenção, quando escrevo, é de passar um pouco de imaginação, um pouco de criatividade, um pouco daquilo que se perdeu, porque eu lembro de criança, a poesia fazia parte do nosso dia a dia. Nos cadernos que a gente comprava nas livrarias, contra a capa era a poesia. Hoje em dia, isso praticamente não se vê. Se vocês prestarem atenção num metrô ou num ônibus, as raríssimas pessoas que estão com livros na mão, normalmente é autoajuda, livro religioso. Você tem pouco daquilo que a gente teve quando criança, de ter a literatura lúdica fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, esse é o eco que eu tento deixar quando eu escrevo e tudo que eu escrevo é voltado para isso, tentando tornar o leitor um pouco mais sensível. Ainda que meus temas não são tão voltados às questões sociais assim, eu os abordo também, mas num ambiente geral. Eu falo de amor, de relações pessoais, de mitologia, são temas abrangentes, mas sempre com a ideia de botar uma sementinha para as pessoas voltarem a ser sensíveis com uma geração anterior até era. E terminando o nosso programa, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos e lembrando também que a FLIP esse ano ocorre, qual a data da sua premiação angélica? Então, a FLIP vai de 10 a 14 de julho e a premiação acontece no dia 12. Então, dia 12, nós vamos, todos nós, vamos abrir essa caixinha de palavras. Hoje, nós vamos deixar só uma pitadinha dessa caixinha de palavras ou dessas palavrinhas aqui para nós com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Adoro a negligência do passado. Adoro a negligência do passado. Vivo em uma folha de rascunho mal traçada, linhas inconsistentes de um pensamento a voar. Escrevo o que vejo e sonho com o que penso poder transformar. Perde-se o momento naquele instante de poder ser um ser galante e marcar com passos firmes e gestos humanos a vida de um outro humano. É tudo tão simples e fácil e por ser tão fácil e simples, poucos são os sábios, os poetas, romancistas, de vistas grandes e perdidas em um giro em volta do ser, a desvendar e descomplicar essa simplicidade necessidade. Algumas formalidades acabam sendo importantes para fixar, penetrar, prender, acoplar os regulamentos da vida. Ave César, deuses, bacos de uma ex-existência, seres entorpecidos de uma razão, loucos em uma procura, tímidos em uma entrega, medrosos no reconhecimento, no despertar da alma, no abrir das caixas e encontrar anjos e marias com suas palavras. Ave César. E no abrir de nossas caixas e nos ver crianças inocentes, vamos finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo aos nossos convidados, Angélica e César, aos nossos patrocinadores, à nossa equipe técnica, a você internauta que esteve conosco até agora, lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana, até lá! Termina aqui, Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos. O programa Ecos do Meio é apresentado às segundas, às 10 horas, com reapresentações às terças, às 9 da noite e às quartas, às 2 da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Música 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 Música